Olá, eu tenho um vídeo aqui no canal bem antiguinho sobre a biografia Roberto Carlos em detalhes do Paulo Sela de Araújo que é este livrinho aqui e mesmo hoje, sete anos depois, eu noto que esse vídeo continua atraindo um público grande muito curioso, muito interessado em saber um pouco mais sobre esse livro, porque que ele é tão controverso só que eu acho que aquele vídeo já está um pouco datado, porque nesse meio tempo houve reviravoltas na justiça acerca da constitucionalidade das biografias não autorizadas, então eu achei que seria interessante eu gravar um update daquele vídeo falando sobre as minhas impressões, o que que ele tem de tal polêmico assim para ter sido censurado e também o que que diz a lei sobre essa treta, se pode, se não pode, o que que você pode fazer enquanto escritor na hora de escrever uma biografia não autorizada, mas antes disso eu queria te pedir para já ir deixando o seu like se inscrevendo no canal, não deixa para depois porque senão você vai esquecer e fazendo isso você me ajuda muito a crescer e a alcançar novos públicos, então deixa seu like, ativa o sininho e vamos falar então sobre este livro tão controverso então Roberto Carlos em detalhes foi um livro publicado em 2006, saiu pela editora Planeta e ele foi escrito por um jornalista que se autodenominava um grande fã do Roberto Carlos então ele tentou por várias vezes coletar depoimentos, fazer uma entrevista com o cantor mas sempre sem sucesso, então o que que ele acabou fazendo foi pesquisar por anos e anos sobre toda a trajetória de vida, carreira do Roberto Carlos para compor esse livro Roberto Carlos em detalhes, portanto era concebido por assim dizer para ser uma homenagem do Paulo César de Araújo a esse artista que ele admirava tanto e o que gerou tanta polêmica em relação a essa biografia é que o Roberto Carlos não ficou nem um pouco contente com essa história então logo que o livro saiu ele já entrou na justiça solicitando o recolhimento dele das livrarias solicitando que o livro fosse proibido e a sua circulação fosse impedida e aí minha gente, Roberto Carlos, o rei que juiz ia ter peito para contradizê-lo né então sim a biografia foi censurada, ela foi retirada das lojas e hoje em dia é extremamente difícil você conseguir comprar um exemplar o livro ele é dividido em capítulos que cobrem desde a infância do cantor em Cachoeira do Itapemirim, passa pela sua busca implacável pela fama até chegar ao auge quando ele estoura com a jovem guarda e começa a se tornar o fenômeno que hoje em dia ele é e o livro vai abordar vários e vários temas como por exemplo a relação do Roberto Carlos com outros artistas com a religiosidade, com a fé, com o amor, com o sexo, com a política é uma biografia bem completa nesse aspecto e o livro também tem muitas fotos, muitas entrevistas, citações bastante material extra eu não sou fã de biografias e também não sou fã do Roberto Carlos porém é inegável que o Paulo César de Aragujo fez um trabalho muito bacana nesse livro e para que a biografia ficasse ainda mais completa o autor ainda foi atrás de entrevistas com várias pessoas pessoas que de alguma maneira se relacionavam com o Roberto Carlos então outros cantores, compositores, familiares, amigos tem realmente muita gente interessante falando sobre ele nesse livro e tudo isso deixa o trabalho ainda mais rico então todo esse processo de contextualização esse trabalho intenso de pesquisa pra mim tudo isso denota que o autor ele realmente era um grande admirador da obra do Roberto Carlos ele não parecia ser assim um oportunista que apenas viu isso uma oportunidade de ganhar dinheiro às custas da imagem dos outros mas afinal por que então que esse livro foi proibido o que ele tem de tão polêmico, de tão chocante, de tão ofensivo sinceramente pra mim não tem nada nesse livro que justifique a sua proibição não acho que tenha nada difamatório ou calunioso nenhum trecho escandaloso ou sensacionalista nenhum depoimento especialmente controverso ou constrangedor que cause algum tipo de prejuízo à imagem do cantor nada, nada, nada pelo contrário eu achei que tudo foi feito de uma maneira muito respeitosa e até mesmo elogioso e nem mesmo o argumento de que esse livro traria à tona fatos que o Roberto Carlos preferiria manter no esquecimento ele se sustenta porque nada nesse livro realmente não era de conhecimento público tudo que está relatado aqui de alguma forma já tinha aparecido na mídia já eram fatos notórios até o assunto da perna mecânica do Roberto Carlos que poderia sim ser considerado um tabu ele não é exatamente uma novidade porque ele já foi divulgado em vários lugares os fãs conhecem essa história as pessoas têm conhecimento desse assunto inclusive o próprio Roberto Carlos ele fala na música O Divã sobre o acidente que ele sofreu na infância e que acabou levando à amputação da sua perna então assim, realmente não é nada muito escandaloso que justificasse retirar o livro de circulação somente por isso então eu realmente não acredito que a motivação do Roberto Carlos para tirar essa biografia de circulação tenha sido preservar a sua privacidade mas sim uma questão financeira mesmo eu acho que talvez seja um pouco doloroso para o ego você ver outra pessoa que não você ganhando dinheiro escrevendo um livro sobre a sua vida então eu realmente não duvido nada que amanhã ou depois, quando já estiver bem no fim da carreira o Roberto Carlos mesmo tem a iniciativa de contratar um ghostwriter e produzir a sua própria biografia autorizada e o que diz a lei sobre tudo isso? bom, toda polêmica se deu porque nesse caso a rigor, o direito à personalidade que protege a privacidade de pessoas físicas e o direito à liberdade de expressão e de informação eles entrariam em conflito e aí então houve um longo debate sobre como conciliar como tentar achar um consenso, uma resposta e aparentemente em 2015 chegou-se sim a um consenso então o que ficou decidido é que o autor da biografia de uma personalidade pública não precisa pedir autorização do biografado para escrever sua obra e também não precisa pedir autorização de seus familiares caso o biografado já esteja falecido o conteúdo do livro também não precisa ser mostrado previamente ao biografado ou aos seus parentes antes da publicação não há a exigência dessa espécie de censura prévia por assim dizer e essa decisão foi tomada por haver o entendimento de que se você precisa autorizar aquilo que estão falando sobre você então isso não é uma biografia isso não tem um comprometimento com a verdade com os fatos, com a informação isso na verdade é um autoelogio uma espécie de assessoria de imprensa da pessoa biografada além disso a justiça também entendeu que pessoas públicas de certa maneira elas já tem a sua vida alardeada pelos meios de comunicação querendo ou não as coisas que acontecem com ela elas são noticiadas elas fazem parte do interesse público e que o acesso a essas informações portanto não deveria ser restringido mas isso quer dizer então que o biógrafo pode escrever qualquer coisa sobre o biografado na sua obra? não se a pessoa biografada depois da publicação do livro ela lê e encontrar algum trecho que ela considere ofensivo ou calunioso ou mentiroso ou que de alguma maneira trada algum prejuízo à sua imagem ela pode sim acionar a justiça para se defender nesse caso o biógrafo poderá ser responsabilizado civilmente pelo relato de fatos inverídicos e isso pode levar a medidas reparativas como por exemplo o pagamento de uma indenização então o escritor ele tem sim liberdade de conduzir a sua obra como ele achar que deve de fazer o seu trabalho tem o direito de escrever a biografia sem precisar de autorização porém ele deve fazer um bom uso desse direito se esse direito não for utilizado da maneira adequada ele estará sujeito a sofrer sanções então resumindo não me parece que Roberto Carlos em detalhes seja uma obra caluniosa ou mentirosa portanto nos dias de hoje possivelmente ela não teria sido censurada e é isso eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre este livro tão polêmico me conta nos comentários se você já conhecia esse livro o que você acha dessa treta se você acha que tem que proibir tem que liberar quais são os limites da liberdade de expressão eu acho que esse assunto rende muito debate eu adoraria saber a sua opinião eu vou ficando por aqui te agradeço por me acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau